Me contento com um pouco que eu tenho Enquanto hoje eu derroço a brincar contigo E eu ganho um milhão pro chão Enquanto eu gostava com o bar Pensava que um gancho só tava a brincar O Zungano abriu as portas O Zungano abriu as portas O coração queres tirar foto O coração queres passar foto Puxa-te, 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 puxa-te Você só queres me ver a cair Eu que sou luto só quero subir Pegaram em mim de maneira de laxirada Por que sensática? Mano, você tá tentando pegar Não posso mentir, mantenho um tempo de ar Cansar com freddy, não tô de prenda Cansar com freddy, não tô de prenda Ficou tanto com um pouco que eu tenho Enquanto hoje eu derroço a brincar contigo E eu ganho um milhão pro chão Enquanto eu cantava com o bar Pensava que o barco só tava a brincar O Zungano abriu as portas O Zungano abriu as portas O coração queres tirar foto O coração quero resilient Puxa-te, 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 puxa-te Eu não deixei, eu ainda não confio nele Uh Obrigado.